No Brasil, nenhum cidadão passa fome. O ensino no Brasil é um dos melhores do mundo. Portanto, quem estiver interessado em vir para o Brasil, as portas estão abertas para que você possa se desenvolver como cidadão. É tudo mentira, mas eu vou publicar a si mesmo. É uma grande notícia, vai bombar. Olá, tudo bem? Com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma Dica do Loco Krebs. O Murilo Saúgo fez uma pergunta muito legal. Como é dada a liberdade de imprensa para a rádio online? E aí, vamos para mais uma Dica do Loco Krebs? Antes de mais nada, quero convidar você para acessar esse site. O site da KS Host, a empresa de streaming que eu uso e recomendo, recomendo muito. Como sempre digo, eles têm um site diferenciado, bem legal, ajustado para SEO, importante, lembre-se do SEO, conteúdo é importante na sua rádio online, no seu site. Olha as posições no Google. Eles têm um painel de Auto DJ fantástico que está sendo cada vez mais aprimorado e você pode fazer toda a gestão da sua rádio online no Auto DJ, é um grande diferencial e além do atendimento que é fantástico. Então, estou deixando aqui embaixo alguns links para você conhecer o serviço da KS Host. Recomendo, uso há muito tempo. Ó, nota 10. Então acessa kshost.com.br ou vá aqui nos links que estou deixando abaixo na descrição para você conhecer. Já tem uma rádio online? Quer conhecer um novo serviço? Acesse os links aqui embaixo. Quer abrir uma rádio online? Não perca tempo. Clique aqui embaixo, conheça o serviço da KS Host e vem para cá. Vem para esse universo do rádio na internet. Vamos ser grande, vamos transformar a sua rádio em uma empresa profissional. Então acessa kshost.com.br Muito bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma dica do Loco Krebs e hoje respondendo a pergunta do Murilo Saúgo, muito pertinente sua pergunta, liberdade de imprensa. E aí, será que uma rádio online também está envolvida com essa questão da liberdade de imprensa? Mas e aí, afinal de contas, o que é a liberdade de imprensa, né? É a publicação, a criação, a disseminação de notícias em grandes veículos de massa. E não precisa exatamente só ser em grandes veículos de massa. Hoje em dia nós temos blogs, nós temos um monte de coisa na internet, pode ser também veículos pequenos que estão disseminando conteúdo que também fazem parte desse conglomerado de liberdade de imprensa. Hoje todo mundo pode escrever aí um artigo, um blog, publicar em um site ou onde seja. E a liberdade de imprensa está relacionada a não ter interferência do governo, ou seja, eles não podem proibir que você publique alguma coisa, que você publique a sua opinião, que você publique uma notícia, enfim, por aí vai. Porém, tem uma coisa que é muito, mas muito, mas muito importante. Não é porque o governo não pode interferir na sua publicação, não é porque nós vivemos numa democracia onde você pode sim expressar a sua opinião, que você pode sair por aí falando o que você bem entender, do jeito que você bem entender, não é bem assim também. Nós temos que sempre tomar cuidado como a gente faz as coisas, especialmente nós, Rádio Online, que somos um veículo de comunicação, onde as pessoas estão vindo até a nossa emissora de rádio na internet, no nosso site, nas redes sociais, no streaming para ouvir a programação e consumir conteúdo da sua empresa. Elas estão vindo aqui e acreditam naquilo que você passa para elas. Então é muito importante que você pesquise, que você saiba realmente o que você está falando. Que você consulte fontes fiéis daquilo que você vai falar, para que você não venha defamar a imagem de alguém, para que você não agrida moralmente uma pessoa, uma empresa, uma marca, enfim, qualquer coisa desse tipo. E também outra coisa que é importante, que tem sido muito falado e até proibido agora, que são as fake news. Então o que são as fake news? Criar conteúdos horrendos, mentirosos, para enganar a população e que tomam grandes proporções, e às vezes tomam tanta proporção, acabam virando verdade. E que são coisas que acabam, como eu disse, defamando alguém, falando mal da opinião pública, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então as fake news são proibidas, inclusive, e fuja disso, não faça isso. Se você quer ter essa tal liberdade de imprensa, se você quer realmente participar da democracia, se você quer pulverizar conteúdo, notícias, se você quer criar seus artigos, quer que as pessoas consumam esse conteúdo, que é a sua opinião, que é o seu modo de ver as coisas, o seu modo de falar das coisas, pesquise, pesquise muito, fale a verdade, nada mais que a verdade, a pura e única verdade. Esse é o seu compromisso como gestor de conteúdo, como gestor de uma empresa, como gestor de uma rádio online. Então a liberdade de imprensa é isso, o governo não interfere, ótimo, mas não saia por aí falando o que você quer, do jeito que você quer. Tudo tem limite, tudo tem que ser muito bem controlado, quando eu digo controlado, não é que o governo, as autoridades, tem que ficar em cima de você, te monitorando e podando o que você tem que fazer, porque aí já não é mais liberdade de imprensa. Mas você mesmo, como cidadão, precisa preservar aquilo que o outro quer consumir, você precisa preservar a moral, você precisa preservar o moral das pessoas, o moral daquilo que você mesmo está disseminando. investindo, você não pode perder esse moral, porque uma vez que a sua marca, uma vez que você, você sim, o seu nome, a sua empresa, o seu CNPJ, o seu CPF, tenha uma descredibilidade perante o mercado, tudo cai por água abaixo. Tudo que você vem construindo ao longo de um tempo, vai cair por água abaixo. Porque as pessoas não vão mais acreditar em você, não vão mais acreditar na sua rádio, não vão mais acreditar na sua emissora, e aí todo o trabalho cai por água abaixo. Imagina você construir um conteúdo de 10 anos, de 5 anos, enfim, até de um mês, e você aí ganhou grandes proporções, ou não, começou agora, já começou ruim, poxa, que pena. Então tome cuidado com o que você vai falar, a liberdade de imprensa está aí, podemos sim falar, podemos sim disseminar o conteúdo, podemos falar a nossa opinião, expressar tudo o que a gente quer, mas com muito cuidado, com muita clareza, tudo sendo muito objetivo. E mais uma vez eu repito, que tudo seja simplesmente a verdade e nada mais que a verdade. E respondendo a sua pergunta, Murilo Saugo, e de muitos outros gestores de rádio online, sim, rádio online está envolvida no direito de liberdade de imprensa, sim, claro, nós somos veículo de comunicação, gente, nós somos rádio, rádio na internet, o que muda é o formato de transmissão, e aos poucos nós estamos transformando também a linguagem do rádio para ser adaptada à internet. Então nós somos um veículo de comunicação, nós somos uma mídia, e logo mais seremos um grande veículo de massa. Então, tome muito cuidado, e repito pela terceira vez, diga sempre a verdade, nada mais que a verdade. Muito obrigado a você que veio até aqui, se você chegou nesse ponto, é porque esse conteúdo foi muito importante para você. não deixe de dar o seu like para ajudar o canal a crescer, para ajudar esse vídeo a crescer no YouTube, e para que outros gestores, outras gestoras como você, possam consumir esse conteúdo e possam aprimorar a gestão de suas rádios na internet. Se você não gostou, claro, a democracia está aí para isso, dá um dislike, pode dar sim. Como eu sempre falo, os dislikes vêm para o bem, imagens que vêm para o bem, afinal de contas, se eu receber um montão de dislike aqui nesse vídeo, eu vou saber que esse conteúdo não foi legal, e eu prometo que o próximo será algo relevante que vai ajudar você, que vai ajudar a gestão da sua web rádio. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ative o sininho para receber os conteúdos semanais aqui do canal. E se você já se inscreveu, dá aqui. Mais uma vez, muito obrigado, e a gente se vê em uma próxima dica do Loucreds. Tchau. Ah, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente a um grande parceiro que eu tenho aqui no canal hoje, que estão a galera lá do Box Criativo, a produtora Box Criativo que está editando esses vídeos para a gente aqui no canal, está ficando super show. Quero agradecer ao David, quero agradecer muito a galera lá da Box Criativo, que você pode acessar o link dos caras aqui também na descrição. Tá bom? Agora sim, um grande abraço para o pessoal da Box Criativo e mais uma vez, muito obrigado. Tchau.